Canal Bolso dos Fluxo, assustando a concorrência A novinha se revela, Imagina que ela se revela Pega, desapega, de Kyle, beca, 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 beca Pega, peca, pega, beca, 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 beca So maybe I'mなん to say la, beca, beca, I'm Besar Pega, 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 desapega, vinga, vinga, vinga Ó novinha se revela, presta atenção que ela se revela Pega, desapega, vinga, 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 vinga Pega, vinga, vinga, vinga Pega, 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 pega... Pega, 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 pega... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto